Paulo, inclusive, até para dar esse apoio que precisa na região, a Associação Comercial se colocou à disposição de ser o nosso espaço, temos um auditório lá que comporta mais de 100 pessoas, por causa de uma palestra, alguma coisa, e ser o interlocutor nesse estágio de instalação do SESC em São Miguel, onde nós seríamos aquela para levar as notícias de como está o andamento e como está isso, estamos, inclusive, após essa reunião, fazendo uma reunião com o Paulo, que estamos providenciando isso, com a diretoria do SESC, o Sérgio, que nós já conversamos, o Danilo também, para que venham em São Miguel e oficialize dessa forma. Mas, nessa nossa reunião, já me coloco à disposição, coloco à Associação Comercial para ser esse parceiro de juntar as autoridades do bairro nessas atividades que nós temos em contato com a Polícia Militar, com a Prefeitura, que está aqui, que é parceiro também, e esse diálogo seja mais, sabe, comercialmente, né, o SESC e a Associação Comercial, e a gente leva isso aí para a diretoria central, formalizando esse acesso. O SESC é um processo aí de uns cinco anos, mais ou menos, pelo que a gente viu de instalação, né, até o SESC e São Miguel ser realmente instalado. Vai adiantar mais se tiver essas burocracias que estão impedindo de dar início da obra realizada. E eu também estava falando com o servo, passo até na reunião que nós estamos fazendo, da seção, existe um terreno em, próximo do local, que serviria a instalação da GCM, também? Não, não. É um terreno do lado da Aristodemo Pinote. Tem uma área do terreno que precisa tirar a GCM de um canto, né, do cemitério, e passar para outra conta, e é uma via lá que, com a ajuda do SESC, né, o investimento que vai fazer lá dentro e talvez fazer naquele espaço, coloque a GCM muito bem localizada, né, e deixe o espaço total do SESC liberado para as atividades do SESC. Porque é esse empecilho que está tendo algumas coisinhas de... E esse lugar é um lugar carente de segurança. Então, quer dizer, nós iríamos ajudar a comunidade com tudo isso, através de uma via, no terreno que está abandonado hoje, fazendo esse uso. Vocês sabem, né, estou falando aqui em primeira mão que a gente estava conversando, estou fazendo algumas visitas para esse espaço. E para que a gente possa, viu, Zé, aí dar encaminhamento isso dentro da Prefeitura, para que a gente viabilize isso com o jogo com o SESC. Você veio para agilizar o processo de instalação e dando à GCM uma melhor localização. Porque é naquele espaço como um terreno vazio, ninguém me segura. É, na beira da Prefeitura não é, é como um terreno, dá para fazer dois, dois, sabe, numa parte de cima e naquele espaço lá, criar uma praça. Que é o que ninguém quer hoje, praça, mas com a segurança da GCM, cria-se uma praça. É o terreno da Prefeitura também. É, porque é um terreno que faz parte disso. Você entendeu? A GCM é um problema. E hoje o maior problema é onde nós colocar aquela UTI. A gente está conversando muito com a NITO, ali onde era o restaurante da NITO, aquela lateral do rio, entendeu? Ali é um bom espaço e essa semana nós tivemos reuniões com a NITO que a gente está lá, onde é o espaço que a gente vem planteando o CESC. E a gente tem que... Que é esse outro terreno. Não, não. Esse é o outro terreno. O terceiro. É o terceiro terreno. É o terceiro terreno. É o terceiro terreno. o terceiro terreno. É o terceiro terreno da prefeitura, todos os maquinários, não tem tudo que tenha essa prefeitura que está lá. É grande, né? É a manutenção. E a manutenção. É uma garagem. É a garagem. É a garagem. É a manutenção. É o material. Tem muita coisa lá da prefeitura. Enfim, eu acho que esse processo Ele está se dando um pouco mais Nós estamos andando Muito atrás de espaço Já fomos nesse da Nitroquímica Tem um local ali próximo Da Jacopês, do São Carlos Já vi São Carlos A prefeitura sempre está procurando O que precisa, que é o benefício Que vai trazer para São Miguel É assim É importante Para a gente O que vocês precisarem E quiserem se utilizar da Unidade de Itaquera Para esse tipo de contrato A gente está à disposição Mas como vocês já tem o caminho E o contrato